A pergunta é se você já sentiu vontade de agredir algum convidado Já Sério? Já Teve um convidado que sim E aí? Pura verdade Cara, nem eu sabia disso, velho Não, mas você até sabe quem é Não vou falar o nome, mas você até sabe quem é Foi É o que durou umas 5 horas Tá, tá E o que você sentiu? Ah, é... Um pouco de... A pessoa foi... Ela foi incompreensível numa situação que aconteceu Foi bem incompreensível Ah, lembrei, 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 lembrei Lembrei E essa é a incompreensão Você tinha algum tipo de responsabilidade? Não, não, foi com a parte dele, né? É Isso É porque assim, na verdade eu não tinha como saber Tá E aí a pessoa encontrou comigo e já foi descascando a banana Assim, aí eu parei e falei Oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Lene Vamos começar de novo? Que foi uma situação bem... Porque como ele faz a produção, ele cuida de transporte Marca o convidado Faz toda a... Como chama isso? A logística Produção, né? A logística Bom, acho que eu vou contar mais ou menos Acho que não pega nada se eu falar É porque... Fala o nome da pessoa A pessoa tava de capacete Passou por mim na rua E aqui são vários motoboys entregando iFood Enfim E passou uma moto por mim Beleza, eu tô esperando o convidado chegar de carro aqui, né? Aí ele voltou e falou Pô, você não viu eu passando aqui? Como é que você não fala nada? Só que aí ele tirou o capacete e eu vi quem era, entendeu? Não tinha visto aí Mas deixando claro que o papo foi maravilhoso Foi, foi E comigo pelo menos também... É, comigo foi tranquilo E depois mudou Totalmente depois Foi só naquele momento ali Depois mudou Momento de estresse É